O que nasce torto, nunca se direita, menina que requebra a mãe, pega na cabeça Domingo ela não vai, 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 Domingo ela não vai não, vai, vai, vai Olha, domingo ela não vai, 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 domingo ela não vai não, vai, vai, vai Então segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan, segura o tchan, 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 tchan E tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Tudo que é perfeito a gente pega pelo braço, joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Depois de nove meses você vê o resultado, depois de nove meses você vê o resultado Olha, depois de nove meses você vê que não é de nada Depois de nove meses você vê que não é de nada Segura o tchan, segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Esse é o gera samba arrebetando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Esse é o gera samba arrebetando no pedaço Joga lá no meio, mete em cima, mete embaixo Segura o tchan, amarra o tchan Segura o tchan, 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 tchan Marilina, abogado E Dani Selva, senhores, apresentação Bem Marilina, bem Marilina Milbagauto, apresentação da pareja Podemos cocinar a Milbagauto Uma marinera com muita cebolla e ajo também Adelante Milbagauto, por favor, que le parecia a pareja Bueno, muito enérgicos hoje todos Parece que ninguém se quer ir ao telefone Me parece bem Os vi muito, muito seguros Sobre todo a Dani Que se projeta muito sem falar Não sei o que acontece aí E Marilina que ainda está Com o tema da academia E sempre com a mesma história De Fabio, 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 Fabio Pero bueno, espero que se renueve 2014, Marilina, le quero a outra Audemora Podemos Adelante Milagauto, professor Ajuntar Podemos 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 Podemos